Fala aí meus queridos, meus amados do canal Edson Trabac e também do canal Edinho Capixaba. Gente, eu criei um grupo no WhatsApp e também um grupo lá no Facebook pra unir os dois públicos aí a respeito de notícias sobre o processo Samarco. Ô Edson, você é advogado? Não. O que eu faço? Eu tenho uma fonte, eu vou direto na fonte e busque informações verdadeiras e informações que vão realmente fazer diferença pra você que às vezes tem dúvida. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te falar a respeito da questão Você ainda pode entrar no processo Samarco? Sim ou não? Então, vamos pro vídeo que você vai saber já, já. Show de bola, meus amigos! Retornando aqui pra aquele vídeo especial, aquele vídeo bacana, aquele vídeo show de bola. Deixa de enrolação. Gente, eu fui informado pela doutora, advogada responsável pelo processo aqui no Brasil e ela me informou que sim. Lá na CD estão fazendo o 0800, aquela atualização pelo 0800, porque tem duas, né? Uma pelo WhatsApp e outra pelo 0800. Quem não conseguir pelo 0800, vai lá na CD e faça pessoalmente, certo? Mas, gente, a respeito do cadastramento novo, das pessoas novas que não entraram, se você tem filho, filhas, se você tem parente, um papagaio, um periquito que também queria entrar no processo, um bom é deixar de fora, né? Por quê? Na época que a gente tava chamando o pessoal pra fazer o processo, muita gente falou assim Isso é enganação, Edson. Isso aí é falcatrua. O bom é deixar de fora. Mas, como nós não somos tão ruins assim, existe sim uma possibilidade, não é 100% garantido, é uma possibilidade de estar te cadastrando no processo de Londres. Ela vai fazer o seu cadastro, vai pegar os seus dados, lá na CD, não faça isso com qualquer advogadinho de esquina, pelo amor de Deus. Não faça isso com qualquer advogado de porta de cadeia. Por que que eu te falo? Como você viu lá na reportagem do jornal, pessoas normais, jamais, em nenhum momento eu falei, vem até mim que eu vou fazer o seu cadastro. Eu poderia ter feito isso, eu tenho vídeos meus aqui sobre essa marca com mais de 2 mil visualizações. Eu poderia ter feito isso, eu teria ganhado muito dinheiro, ó. Só que honestidade em primeiro lugar. Então, aqui eu estou com o único objetivo, papel. Te informar. Não procure advogado de porta de cadeia. Não procure advogado pequeno. Advogado. O que que eu falo de advogado de porta de cadeia, gente? Não estou falando daqueles de advogado. Aquele advogado lá, registra em OAB, tudo mais, não. Esses aí que a polícia pegou. Toma um cafezinho aqui, gente? Esses aí que a polícia pegou, que a polícia aqui foi denunciada, que são de porta de cadeia. Que nem são advogados e fica sujando o nome de quem realmente é advogado. É uma sacanagem isso, mas infelizmente existe, né, gente? Existem pessoas de mau caráter que tentam pegar seus documentos, fazer algo contra você, tudo em prol do dinheiro financeiro. Então, fique de olho. Advogado, que você não conhece, não faça. Pergunte pouco. Procure informações. O desespero por querer ganhar dinheiro está tão grande que você vai em qualquer advogado. Às vezes nem em advogado. A gente fala de advogado, gente, mas desculpa. A classe de advogado séria, que existe muitos, muitos, mas por causa dessas pessoas que se passam por advogados, acaba sujando a imagem. Então, se você falar assim, advogado, o fulano de tal. Eu não vou falar o nome aqui, não. Vocês já sabem, pô, esse tem renome. Conheço. Advogado fulano de tal. A classe é pequena, gente. Não, já ouviu falar isso. Já ouviu falar. Então, o que acontece? Não cai em golpe de qualquer advogado. Advogado fulano. Quem? Você nunca ouviu falar. Se você perguntou ao seu parente, ao seu pai, ao seu irmão, não sei, nunca ouviu falar, não. Gente, vai pesquisar sobre essa pessoa. Eu não estou dizendo para você não fazer com ele. Mas vai pesquisar. Tá bom? Então, gente, existe sim uma nova tentativa de cadastramento aí, colocar você aí no processo de Londres. Processo de Londres. De Londres. Olha só a minha boca falando. A doutora me passou informações verídicas que está tendo uma possibilidade, não é 100% garantido, de incluir mais pessoas no processo de Londres. Essa é a oportunidade para quem não estava e para quem queira, exemplo, colocar um filho, um parente que não entrou juntamente com ela. Então, faça, pode sim fazer esse processo de Londres. É uma tentativa. Não é garantia 100%. Ah, Edson, e se não deu certo o meu documento? Pode ficar tranquilo. Escritório da Advocacia, top de linha. Eu não vou citar nomes aqui do advogado, advogada, e muito menos citar o escritório. Simplesmente, entra aí, entra aí no grupo que deixei logo abaixo, dois grupos, o do WhatsApp e o do Facebook. Do Facebook eu não vou poder colocar informações muito pessoais, mas no WhatsApp, nome de advogado, no PV, isso eu vou poder colocar. Então, se você queira aderir ao processo novamente e entrar no processo novamente e assim por diante, eu vou deixar um link do grupo do WhatsApp aqui embaixo. Você vai entrar nesse link do WhatsApp e lá eu vou estar passando informações como você fazer, como você proceder, como você proceder. Certo? Eu não vou falar nome do advogado aqui, não, e nem nada. Lá no grupo do WhatsApp eu vou estar te falando pra você o nome da advogada, a quem você procurar, aonde você procurar, o que você fazer e a documentação, quem vai te falar são eles lá. Beleza, meus queridos? Não me pergunte aqui nas mensagens. Você pode deixar um comentário, sim, que é muito bem-vindo pra mim. É necessário. Um comentário, um likezinho, um joinha, né? E se inscrever no canal, não se aproveitar somente do canal, se inscrever no canal. E não perguntar. Se você perguntar, me chama no WhatsApp. Pode perguntar aqui, mas eu vou te chamar no PV e a gente vai estar conversando, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Existe, sim, mais uma possibilidade de incluir mais pessoas novas no cadastro. Você que não entrou, até mesmo você que quer colocar o filho lá, o parente, o papagaio e o periquito, juntamente com esse processo. Gente, parente, o papagaio e o periquito é brincadeira, né? Desculpa, não é igual na venda do PT, que até cachorro recebia a Bolsa Família. Eu estou falando papagaio e o periquito, mas... É só, senhoras, posição, você chamar todo mundo, certo? Todas as pessoas aí, vizinho, parente. Pega esse vídeo, divulga. Divulga esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse processo. Pensou, gente? Gente, quanto mais pessoas aderirem a esse processo, quanto mais pessoas aderirem a esse processo, vai ser top de linha, porque vai dar mais força lá para o juiz. E se o juiz falar assim, não, está aprovado, pode me dar todos os nomes aí, que eu vou arquivar aqui e vai estar junto aqui. Pá! Rá, rapaz, maravilha! Aí, top de linha. Uma tentativa. Não custa nada a você, e nem muito menos ao escritório da advocacia. E nem muito menos a mim fazer o vídeo, né? Porque eu quero um likezinho aí, uns comentários, compartilhamento do vídeo e assim por diante. Então, entra nesse grupo do WhatsApp abaixo aqui, que você vai ficar sabendo como, e onde, e quem procurar. Beleza? No grupo do WhatsApp. Como, onde, e quem procurar. Tamo junto, meus amigos! Essa é a sua oportunidade. Não perca não, hein!